E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B Sireva, fazendo atualizações dos armamentos anti-SAN. Temos uma nova vítima aqui, deixa eu ver quem é esse cara aqui, ah meu Deus, esse aqui vai ser interessante. Esse aqui é o SA9 Estrela, SA9 Estrela. Eu fiz um pré-teste aqui, parece esse cara, ou ele está desabilitado, ou ele está precisando de uma atualização. Eu estou no DCS normal, não é o DCS Open Beta não. E esse vídeo foi gravado no SIG Player. Esse bateria anti-SAN aqui nem deu moral para a nossa aeronave. Mas mesmo assim, vou mostrar aqui só para vocês verem a ação dele. Na verdade, nenhuma, né? Por isso acompanha aí, vai ser rápido. Então, vamos lá. Ok, ok. Já estamos aqui dentro da aeronave. Vamos ver se para mim ele aparece aqui no nosso RWR. Vamos ver como é que ele está lá. Aí, é de boa, quietinho, só esperando. Como eu disse, eu fiz um pré-teste aqui. Eu já tinha postado um vídeo dele, eu acho que foi no F16, eu não me lembro. É, o caboclo assim, não está nem aí para você não, viu? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Estamos a dois mil pés. Vamos passar por cima dele? Às vezes, pelo menos, ele sabe que a gente está aqui. Depois, passamos perto dele. E olha que a configuração dele está como esperto, né? Vamos dizer assim. Bora lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Esse aqui é a mesma missão, só troquei a ameaça ali. Fica mais fácil, pessoal. Os vídeos andam mais rápido. Um dia só, você grava todos os vídeos. Olha lá, não apareceu nada. É, tecnicamente, eu já estou vendo ele aqui no RWR. Se eu soubesse onde ele estava, né? É um pontinho preto bem aqui, ó. Aqui no RWR. Olha lá, não deu nem moral. Mil pés. Vamos ver. Olha lá, ele está até apontando. Vai atirar, não? Olha lá. Passei. Viu? Nem deu moral. Olha lá. Atira, filho. Mostra para que veio no mundo. Ai, ai, ai. Está certo. Vamos usar a nossa... Influência, então. Espera aí. Beleza, já dá. Talvez, pelo menos, o... O sistema trava nele. Veja bem. O sistema travou no esquila. Nesse aqui... Olha lá. O cara não atira. É, vamos ver aqui. Armamento ligado. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo ver ele. Opa. Já estou vendo, já estou vendo. Eu acho que é ali, né? Ah, já vi. Olha lá. Não atira, não. E nem o sistema trava nele. Olha lá. Está em cima dele, olha. Está em cima dele, olha. Viu? Então, esse vídeo vai morrer aqui, pessoal. Porque o caboclo ali não quer saber de nada, não. Ah, às vezes eu também fiz alguma coisa errada, né? Olha lá. Olha lá. Atirou. Ah, não acredito, viu? Ai, ai, ai. Você viu? Ai, ai. Ele se faz de morto, viu? Ah, não acredito. Espera aí, espera aí, espera aí. O cara se fez de morto, viu? Ai, 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 filho. Qual a nossa altitude? Ah, vou injetar, não. Vou terminar o vídeo aqui, viu? Você viu, viu? Ele só atira quando quer, né? Sacanagem. Espera aí. Dá para recuperar, não? Acho que já era. Ai, ai, ai. Que vergonha, viu? Vou ter que parar o vídeo aqui, pessoal. A ideia era só mostrar. Sinceramente, eu tinha feito um vídeo anterior, um pré-teste aqui. Eu passei duas vezes por cima dele. O cara nem deu moral, viu? Agora, na terceira vez, ele me atira, viu? E nem avisa. Ele é igual o Tangusta, viu? Ó, funciona o seguinte. Se ele estiver na sua lista de alvo, ele toma cuidado. Porque o cara se faz de um outro, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido útil. Que vergonha, viu? Valeu, fui! Amém! Amém! Obrigado.